Vem, vambora! Que gato! É que rapaz mais giro! Que giro! Epa! Da caruta! Dá pra ver o que está por dentro, né? Nossa, é muito bonita! Tinha toda, que estes papos de dedos... Tu és o homem dos meus dois, e o meu filho é lindo! Não, não! Olha, dá-me a hora de qualquer toma mais, não? Não, 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 não! Está muito aportado, anda cá, espera um pedido aqui! Não, 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 não! E fez uma outra coisa, fez uma outra coisa! É chissura! É chissura! É chissura! É chissura! É chissura! Eu estou com o quê? Estou com a barra de as tiques! Papaz, estou no chifo como tu! Estão jactoso! É! Tens vergonha? Olá! Olha que eu sou muito boa na carreira! Tu és um puto novo, mas é bem! Cheio para ti, faz 34! Olá borracho! Olha, vamos para a praia! Olha, eu vou vestir o meu biquíni! H Water, um ree. E cNo-紀ées, pega as irmãs aqui! Tens quero emiam! Abreite-sí metade-síленadeUST São São Paulo Antônio e Rodrígueiro de Maduro